Música Estamos de volta. Macaxeira, aipim, maniva, manaíba, carimã, uaipi, castelinha. São diferentes nomes que a mandioca possui pelo Brasil. Um alimento que para plantar não exige tecnologia, mas na hora do processamento é preciso um tratamento especial. Há alguns anos, em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, poucas raízes foram plantadas. Deram bom resultado e hoje a produção tem escala industrial. Uma paisagem que antes era tomada pelo café está assim, repleta de mandioca. A raiz vem sendo a sensação para a família Matheus, que começou o cultivo de forma modesta há algumas décadas. Eu comecei com quatro raminhas que eu ganhei, isso há uns 18 anos atrás, plantei no fundo de casa. E aí a gente descobriu que a variedade era uma coisa fabulosa. Ninguém conhecia uma mandioca da tamanha qualidade dessa, tanto sabor quanto fácil para cozinhar. E daí começou a expandir. Fui plantando, aumentando. Hoje você vê, já tem uns 200 hectares de mandioca, tudo dessa variedade. Então a gente se sente orgulhoso de saber que comecei tudo com quatro raminhas igual a essas. Eu falo que a gente aprende as coisas boas nos momentos ruins. No momento de crise da lavoura de café, que eu mexia só com café, as coisas estavam ficando muito difíceis. Eu comecei a plantar mandioca para comercializar mesmo. E deu certo, graças a Deus, hoje a renda que a minha família tem é sobre o plantio de mandioca. Edgar, irmão de Henrique, cultiva mandioca em 111 hectares, com uma produção total de 175 toneladas. Arrenda terras e ainda tem outros fornecedores em uma área total de 200 hectares. O trator rasga o solo para a colheita, que emprega inúmeros trabalhadores da região de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Como o Joaquim, que desempenha a função há cinco anos, com registro na carteira profissional. Eu comecei como diarista, né? Trabalhava aqui, no canto e outro. Aí a gente veio para cá, começou essa fábrica de mandioca aqui, aí estamos por aí. Luiz Henrique afirma que trabalhar com a mandioca deixa os trabalhadores rurais menos expostos aos agrotóxicos, muito utilizados nas lavouras. A vantagem é que a gente trabalha com agrotóxicos com a mandioca, né? É bem natural, é um produto bem natura e mais vantajoso também, que deu mais mão de obra para nós, ganha mais dinheiro. Henrique afirma que a mandioca produzida em São Sebastião do Paraíso não tem uma forma estética como a maioria das raízes. Porém, na panela tem um diferencial à parte. Essa variedade que a gente planta, ela não é uma mandioca muito uniforme, ela não tem beleza. Mas depois que você prepara ela, ela tem qualidade, mais do que as outras. Então nós estamos apostando na qualidade, não na beleza da raiz. Com dez minutos ela cozinha, né? Então é coisa que todo mundo que compra uma vez, volta e quer comprar de novo. Além de cozinhar rápido, ela é muito saborosa. Ela é mais saborosa do que as outras. Mas o pulo do gato da família Matheus é processar o que sai da roça, como afirma Edgar, que apostou na raiz. Resolvi mexer com isso, fazer ela cozida, fazer um pouco diferente da dele. Porque eu mexia com a crua, põe no saquinho as cruas, eu queria fazer uma coisa mais diferente um pouquinho, para sair para outros mercados. E foi dando certo, fui mexendo lá até dar certo essas coisas. Em poucas horas, a mandioca colhida vai para a fábrica, onde é lavada, padronizada no corte e descascada por vários funcionários. A maioria é de sitiantes que moram em propriedades vizinhas à indústria. Aí depois que eles descascam lá, ela fica num tambor de molho, onde é lavado tudo. Aí a gente traz para cá, passa no primeiro tacho, que dá o primeiro cozimento, para ficar mais macio, para picar os pedaços certinho. Na área interna, a mandioca é pré-cozida em uma solução de água e sal a 95 graus. Passa pelo setor de cortes e é selecionada. O descarte vira ração animal. Depois do primeiro cozimento e do corte, a raiz passa novamente pela água fervendo e depois é embalada. Chega no estado de fervura, mais ou menos 90 graus, por aí. Aí de lá vai para a mesa, onde o pessoal pica no tamanho padrão, mais ou menos. Aí passa para o outro tacho aqui, dá o ponto final nela e vai para a mesa para esfriar e embalar, na parte de embalagem. Quem trabalha neste setor também ganha um salário fixo, mas comissão por produção. Aqui, além da renda ser melhor, é mais fresco lá na fábrica, era muito fechado, era muito quente. Quanto mais a gente produzir, melhor para a gente. Foi uma ideia boa, empregou muitos funcionários, foi uma coisa boa que aconteceu. Mais leve, dá lucro e também está proporcionando muito serviço para quem nessa região que não tem muito serviço. É um serviço que vale apego. A indústria que começou em 2010 tinha apenas quatro funcionários e produzia 5 mil quilos de mandioca por mês. Hoje, ela tem 41 funcionários e produz 65 toneladas de mandioca todos os meses, destinadas a vários estados brasileiros. Aqui era um laticínio, aí nós resolvemos optar pelo outro ramo, porque o leite é um ramo muito competitivo, de baixo lucro e tal. E a mandioca a gente consegue fazer até a produção dela, o leite já não tinha como, já tinha que comprar, já é mais trabalhoso também. O que dá o diferencial do nosso produto hoje, que o produto que se encontra hoje dentro de Seasas, é após 48 horas após a ranquia. O produto nosso, após ser arrancado, 12 horas depois ele já está entrando dentro das câmeras frias para fazer o congelamento dele depois de processado já. Então o processo é muito rápido para poder manter essa excelente qualidade que nós dá o diferencial do nosso produto. Bem, antes de terminar a matéria, vai uma dica para a dona de casa sobre como a mandioca congelada deve ser frita. Quanto mais congelada ela tiver, você pôr melhor fica. Se você deixar ela descongelar um pouco, ela fica meio murcha, meio aguada, aí não fica tão boa. Aí você põe no óleo morno, ela bem congelada, aí ela fica no ponto ideal.